Todo mundo quer encontrar um grande amor E junto ser feliz, abençoado pelo Senhor Eu encontrei você, minha procura teve fim Deus fez muitas coisas lindas, Ele fez você pra mim Sem você não dá pra ficar Um dia é uma eternidade, mas que isto é só saudade Te amo, junto conquistamos vitórias Porque foi Deus que escreveu a nossa história Sem você não dá pra ficar Um dia é uma eternidade, mas que isto é só saudade Te amo, junto conquistamos vitórias Porque foi Deus que escreveu a nossa história Minha abelha rainha, minha vida é você Minha pequena grande mulher, seu amor me faz viver Sem você a vida perde o sentido Oh minha rainha, fique sempre comigo Sem você não dá pra ficar Um dia é uma eternidade, mas que isto é só saudade Te amo, junto conquistamos vitórias Porque foi Deus que escreveu a nossa história Porque foi Deus que escreveu a nossa história Porque foi Deus que escreveu a nossa história Sem você não dá pra ficar Um dia é uma eternidade, mas que isto é só saudade Te amo, junto conquistamos vitórias Porque foi Deus que escreveu a nossa história Rosângela, te amo Música 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 Música